Isso aqui não é cifra. Hoje eu vou falar sobre o que é uma cifra e qual é o erro que muita gente está cometendo. Muito bem povo do Brasil e do mundo inteiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Maestro. Olha aí, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós já temos mais de 10 mil inscritos no canal. Muito obrigado aí por fazer parte dessa comunidade. Então, hoje um vídeo sobre cifras. Olha só, há um tempo atrás eu assisti um ou dois vídeos que a pessoa estava explicando errado o que é uma cifra. Então, cuidado com essas explicações erradas. Não vou falar quem foi, também nem sei, nem lembro mais, porque esse vídeo aqui está na fila já tem um tempo. Tá certo? Então, estou soltando ele agora, mas já estava um tempo que está aqui. Então, o objetivo aqui não é prejudicar ninguém. Não vou falar quem é. Se alguém colocar aí nos comentários, achar o vídeo e colocar, eu vou apagar. Tá certo? Porque o objetivo aqui não é prejudicar ninguém. Não me pareceu, quando eu assisti, que a pessoa estava de má fé nem nada disso. Me pareceu que era falta de conhecimento mesmo. Não importa. O importante é corrigir a informação e passar a informação certa aqui para você. Isso aqui é uma cifra. Agora, isso daqui não é uma cifra. Pode ser, pode não ser. Tá certo? E aí, você sabe qual que é a diferença? Então, vamos lá ver. Primeiro, a gente precisa saber um pouco mais sobre as cifras. As cifras, elas surgiram no final da Renascença. E elas foram ganhando força aí no período barroco. Então, durante todo o período barroco, foram usadas cifras. O Claudio Monteverde, por exemplo, ele já usava cifras em 1607, quando ele escreveu a ópera Orfeu. Então, nessa época, existia o que eles chamavam de baixo cifrado. Na verdade, a gente continua até hoje chamando esse tipo de cifra de baixo cifrado. E vamos aqui dar uma olhadinha na tela, mas antes disso, já vou lembrando aí para você, se você quiser participar dos grupos gratuitos para receber informação que não é passada aqui, né? Então, você já pode se inscrever aí nos grupos gratuitos. Tem um link aqui embaixo, tá? Bom, vamos aqui na tela. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui é um exemplo de cifra barroca, né? Então, como é que funcionava aqui essa cifra, né? Então, ela tinha uns números aqui embaixo, né? Estou falando da cifra barroca primeiro, mas daqui a pouquinho eu vou falar dessas outras cifras aí, que é o assunto do vídeo, né? Então, aqui na cifra barroca, era assim, ó. Embaixo das notas, né? Ou em cima, inclusive, podia ser em cima. Tem alguns números que representam exatamente os acordes, né? Então, as cifras têm a ver com os acordes, né? Eu vou falar sobre isso já, já. E aí, o que que acontece? Isso aqui, ó. Por exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho, né? E não é aula sobre cifra barroca aqui, né? Se você quiser uma aula sobre cifra barroca, pode colocar aí nos comentários também. Se tiver muita gente, a gente faz uma aula sobre cifra barroca. Aqui, ó. Então, tem a nota si, né? Aí, quando não tem nada, por exemplo, você vai formar o acorde normal em estado fundamental, né? Fundamental terça e quinta. No caso aqui, seria um acorde si menor, né? Que seria o si, o ré e o fá sustenido, né? O sustenido já está aqui, né? Aí, aqui, por exemplo, quando tinha um seis, né? Aí, você faz um acorde aqui em primeira inversão. Porque você tem a terça, que é o normal. E o que não seria o normal é a sexta. Então, ele sempre escreve só o que não seria o normal aqui no acorde, né? Então, aqui, teria a terça e depois uma sexta, né? Se você não está entendendo nada, não tem problema. Só para entender aqui, né? Tenho uma ideia de como é que é a cifra barroca, tá? Mas, se você não estiver entendendo, já já quando eu chegar na outra, você vai entender. Então, aqui, ó. Aqui, por exemplo, no caso, seria, né? Mi, sol, ai, dó, né? Seria um dó sustenido diminuto aqui, né? Por causa dos sustenidos. Aqui, por exemplo, seis, quatro, né? Então, aí já seria um acorde em segunda inversão. Porque aí vai ter uma quarta aqui, né? O fá para o si. Aí, depois, tem uma sexta. É sempre contada a partir do baixo aqui, né? Então, do fá, uma sexta, né? Então, aqui vai ser um si, depois um ré. Ou seja, um si menor em segunda inversão, né? Ou seja, na cifra popular, seria um si menor com baixo em fá, né? Aqui seria um si menor normal. Aqui seria um dó sustenido diminuto com baixo em mi. E aqui seria um fá, perdão, um si menor, né? Com baixo em fá, né? Em fá sustenido, obviamente, tá? Por causa do sustenido que já vem aqui na armadura, né? Só para você ter uma ideia, né? Então, o objetivo aqui, já falei, não é falar sobre a cifra barroca, tá certo? Então, aqui o objetivo é a gente tirar essa dúvida sobre o que é e o que não é uma cifra. Então, agora, para continuar, vou falar aqui do Grove, tá? O que está escrito no Grove. Gente, o Grove é um dos principais dicionários, ou talvez o mais importante dicionário musical do mundo, tá? Então, não é a opinião do fulano, do ciclano, ou a minha opinião. Isso é o que está no Grove, tá? Então, vamos ver o que o Grove fala aqui, ó. Eu anotei aqui, né? Para não precisar abrir aqui. Olha lá. O Grove falando o que é cifra, né? No período barroco, número ou sinal que se coloca acima ou abaixo das notas que compõem a linha do baixo, indicando os intervalos que formam os acordes para acompanhamento de uma melodia. Modernamente, é utilizado no jazz e na música popular em geral como um sistema das progressões harmônicas, tá? Então, isso aqui é a definição de cifra aqui do Grove. Então, vamos continuar aqui para você entender qual que é o problema aqui que o pessoal fala errado, né? Olha lá. Então, se você observar, nessa descrição do Grove, ele não fala nada sobre as letras. A, B, C, F sustenido, ele não fala que cifra é isso, porque não é, tá? Então, tem cifra, por exemplo, que aparece dessa forma aqui, ó. Né? Sem usar as letras. Observa aqui, né? Então, me conta aí nos comentários se você já viu essa forma, né? Aparece cifra dessa forma, né? Essa forma que eu mostrei aqui está correta, tá? Não tem nada de errado nela. E não tem letrinha, né? Naquelas revistinhas antigas, né? Muitas vezes aparecia dessa maneira aí. E não está errado, tá certo? Então, a cifra não tem nada a ver com as letras. Ela pode ter as letras, mas pode não ter. Ela pode aparecer dessa forma que eu falei, tá? Então, qual que é o problema aqui, né? Tem gente que chega assim e fala, ah, o C, D, E, F são as cifras. Não são as cifras, tá? O nome disso é sistema alfabético, tá? Então, sistema alfabético, inclusive, tem aqui nos pilares da música, né? Vou colocar aqui. Acho que é capítulo 1. Depois vai aparecer aí pra você direitinho, tá? Os pilares da música também tem direitinho qual é o capítulo que fala do sistema alfabético. Cifra é uma coisa. Sistema alfabético é outra, tá certo? A cifra, ela representa um acorde, né? Um acorde aqui, só pra falar rápido, ele é a representação de três ou mais notas tocadas ao mesmo tempo, tá? As letras, elas não representam isso. A letra, ela representa uma nota, né? A cifra, sim, ela representa um acorde, que aí são três ou mais notas. Só pra você ter uma ideia, né? O sistema alfabético, ele surgiu, inclusive, antes do Guido D'Arezzo, né? Tem vídeo sobre isso, se você quiser assistir. Antes do Guido D'Arezzo ter falado, ter criado, né? O nome, aqueles nomes das notas, dó, ré, mi, fá, né? Então, isso foi criado pelo Guido D'Arezzo, mas antes disso, já se usavam letras do alfabeto para identificar as notas musicais. Então, qual é a resposta aqui, né? Que eu falei, isso aqui é cifra, isso aqui não é. Quando você tem, por exemplo, aqui, né? Um acorde de Lá menor com sétima. Obviamente, né? Lá, qualquer coisa, né? Menor com sétima, eu estou falando de um acorde. Quando, num sistema de cifras, aparece, por exemplo, só a letra A, então é um Lá maior, né? Mas, desde que ele esteja sendo usado como cifra. Se ele estiver sendo usado de maneira avulsa, o A, ele significa o Lá, né? Então, aí vai na sequência, né? As letras do alfabeto, né? Só que, em vez de começar no Dó, ele começa no Lá, né? Então, o A é o Lá, o B é o Si, o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá, o G é o Sol, e aí para por aí, né? No alemão tem o H, né? Que é o Si natural, né? Só para você saber. No alemão, o H é o Si natural e o B não é o Si. O B é o Si bemol para eles, tá? Depois eu vou, em outro vídeo, falar essa história aí do Si bemol, que é bem legal essa história do Si bemol, mas não é assunto para esse vídeo. Então, a questão aqui é, você tem que ver o contexto. Então, se no meio de F sustenido menor com sétima, aí tem um A, tem um B, tem um C, aí sim, são os acordes, né? Que é a cifra dos acordes, mas a letra sozinha, ela não é um acorde, a letra sozinha, ela é o sistema alfabético. Então, tem gente falando que, ah, as letras A, B, C são as cifras. Não são as cifras, as letras são as notas, tá? Colocando num contexto de cifra, né? Por exemplo, quando você põe a letra de uma música e as letras em cima dos acordes e tudo, aí sim, elas representam os acordes. E aí, elas podem vir acompanhadas de outras coisas, como o M de menor, o 7 de sétima, o 9 de nona e assim por diante, tá? Então, por exemplo, F sustenido. F sustenido não necessariamente é um acorde de Fá sustenido maior. F sustenido é a nota Fá sustenido. Agora, se estiver dentro de um contexto de acordes ou de cifras, etc., aí sim o F sustenido, ele representa um acorde de Fá sustenido maior. Mas isso tem que estar dentro de um contexto. Não pode ser a nota separada. Quer dizer, se ali aparece F sustenido separado e dizer isso é uma cifra, tá errado. Tá certo? Então, a nota, ela precisa estar dentro de um contexto para que você diga que aquilo é uma cifra, tá? Esse é o problema. Então, as letras não são cifras. As letras podem representar uma cifra, podem não representar uma cifra. E agora que você já sabe o certo, você não vai mais falar errado, tá bom? Lembrando que nós temos também os nossos cursos aí, cursos de teoria, de instrumentos, de canto, de regência. É só entrar no nosso site que está aí também na descrição do vídeo. Tá certo? Coloca aí nos comentários se ficou alguma dúvida, se você quiser mais alguma informação sobre esse assunto. De repente fazer um outro vídeo aí sobre mais coisas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.